Luz, câmera, ação! Faça parte dessa comemoração! 25 anos de existência! Não são 25 dias, não! Parabéns, Sr. Godoy, por essa instituição! Temos orgulho em estudar no Ceibão! Nós do quarto ano B, convidamos você a refletir sobre as virtudes que podem surgir com uma simples atitude saboreando e temperando a saúde é o nome do nosso projeto! Pátice, não é secreto! Nosso objetivo é criar um arte alimentar escolar é ajudar a mudar o jeito de se alimentar venha experimentar ervas e temperos diferentes e construir com a gente hábitos novos e inteligentes! Você já pensou nos impactos que pode causar se a sua alimentação mudar? Você já pensou como suas receitas saborosas vão ficar e ainda a natureza respeitar temperos fresquinhos como o manjericão tornam mais saudável a sua alimentação! Menos embalagens, menos produção! E aí? Dá uma sugestão? Vira conosco participar! Pois para impactar, precisa se mobilizar! Não fique parado! Seja responsável! Saia do lugar! E aí? Que impacto você vai gerar? Que impacto você vai gerar? E aí? Que impacto você vai gerar? E aí? E aí?